Bom, quem responde pra você e pra todas as pessoas que estão nos assistindo se é possível reverter o resultado de uma cirurgia plástica é o doutor Saulo Sato, cirurgião plástica. Bom dia doutor Saulo. Bom dia Marita. Sim, é possível reverter o resultado de uma cirurgia plástica. Porém, não são todas as cirurgias que são passíveis desse procedimento. Por exemplo, em uma prótese de mama em que a paciente deseja ter o aumento do seu órgão, se caso ela fique insatisfeita, podemos retirar a prótese e ela vai ter uma reversão aí do resultado. Pode ficar uma certa flacidez, certo? Porém, vai se aproximar muito ao que era anteriormente. Porém, outras cirurgias como uma blefaroplastia, que é a cirurgia de retirada de pele da pálpebra, ou uma rinoplastia em que se abaixa o dorso, se diminui também o comprimento do nariz, ou uma redução mamária, ou por exemplo, uma abdominoplastia em que se tira de 40% até 50% da cobertura de pele do abdômen, não será possível a reversão dessa cirurgia. Então, porque depois de tirado a quantidade de pele, ela não é mais passiva de se retorná-la ao local de origem. Por isso que quando fazemos esses procedimentos e quando a pessoa vai escolher, vai optar por uma cirurgia, é muito importante que ela esteja bem esclarecida e que tenha uma certeza, porque depois de realizada a cirurgia, na grande maioria dos casos, dificilmente vamos conseguir revertê-la. Obrigado, um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Saulo, e um grande abraço. E agora o doutor Alex Saurin, urologista, que também trabalha muito com a medicina preventiva, responde sobre as causas da impotência. Bom dia, doutor Alex. Bom dia, Maíta. Impotência é atualmente conhecido como disfunção erétil. O que é disfunção erétil? Disfunção erétil é a dificuldade ou incapacidade de manter uma ereção durante o ato sexual. Existem várias causas da disfunção erétil. Elas podem ser psicológicas ou orgânicas. Dentre as causas orgânicas, as principais são o diabetes, a pressão alta e a diminuição da testosterona. E alguns hábitos de vida também influenciam na ereção, como por exemplo, o tabagismo, o etilismo e o sedentarismo. Alguns medicamentos também podem levar o homem a apresentar problemas de ereção. Embora esses problemas tragam dificuldade na vida do homem no relacionamento sexual, eles têm tratamento. Os tratamentos podem ser através de medicamentos via orais, através de uma terapia intracavernosa, que é a aplicação de injeção diretamente no pênis, ou através de cirurgia. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem encaminhar suas dúvidas para o programa e estou à disposição para respondê-las. Acompanhe-me também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Clínica Total Vida. Até a próxima! Obrigada pela participação, Dr. Alec.